É quase noites ao sol Fugiu o vaivoso, o venturoso E surge a lua entre mil nuvens, cor de neve Para em breve iluminar A respingar que a altaneira Esconde amor dentro a flor da pitangueira Iluminar a respingar que a altaneira Esconde amor dentro a flor da pitangueira Um casal de namorados surge em meio de uma sanga Vêm os dois desconfiados Dentre as folhas da pitanga E agora diz a bela a dizer O que Deus é terminar O que Deus é terminar Ele fixa o olhar nela e sem querer Vão de novo se abraçar Vão de novo se abraçar Um velhote que aparece Que desmancha esta alegria Vai depois o que acontece Vão os três pra pretoria Com o tempo de Isabela Pode crer Nasceu uma florzinha Nasceu uma florzinha Nasceu uma florzinha Ele fixa o olhar nela e sem querer Vai beijar sua filhinha Vai beijar sua filhinha Vai beijar sua filhinha É quase noites ao sol do rio paidoso Venturoso e suja lua Entre mil nuvens por de neve Para em breve iluminar A restinga a piausa neira Mostra agora Qual a flor da pitangueira Iluminar A restinga a piausa neira Mostra agora Qual a flor da pitangueira A cidade A partir da pitangueira Perguntei A flor de lim non Com a flor da pitangueira E aí